A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo sobre as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para toda a população. O tabagismo é uma preocupação de saúde pública mundial por conta dos danos a quem fuma e a quem convive com fumantes. Mas no Brasil este cenário vem melhorando ao longo dos anos, graças às políticas públicas de prevenção ao uso do tabaco. Quase 500 pessoas morrem todos os dias no Brasil por causa do cigarro. Além disso, 78% dos casos de câncer no pulmão são registrados em fumantes. E os outros 22% são casos de fumantes passivos, pessoas que inalam a fumaça por conviverem com quem fuma. Só em 2015, o Brasil teve prejuízo de quase 57 bilhões de reais com tabagismo, dinheiro gasto com despesas médicas e perda de produtividade dos trabalhadores. Mas o Brasil é reconhecido mundialmente pelo combate a este mal. Nos últimos oito anos, o país conseguiu diminuir em 42% o número de fumantes passivos em ambiente domiciliar. E na última década, caiu 35% o total de fumantes ativos. Entre outras ações, o SUS oferece tratamento para quem quer parar de fumar e investe em políticas de prevenção ao vício. Sua mais recente ação é o lançamento do portal Saúde Brasil, que ajuda as pessoas a se livrarem do tabaco. A camisinha tão conhecida dos brasileiros fez essa semana sua estreia em videoclipe. A cantora Pabllo Vittar emprestou sua popularidade para a campanha do Ministério da Saúde. Quer saber como foi e de onde surgiu a ideia? A repórter Aline Cezac acompanhou os bastidores da gravação e conta mais sobre a experiência. O Ministério da Saúde foi acompanhar as gravações do clipe da Pabllo Vittar em São Paulo, numa cidadezinha chamada São Mento do Sapucaí, que fica próximo a Campos do Jordão. E foi muito legal acompanhar todo esse processo de produção, porque o clipe contou com uma parceria muito legal, que foi a camisinha. Para nós é sempre muito importante trabalhar com temas em torno da diversidade e de transformações que sejam realmente relevantes para a sociedade, através dos nossos trabalhos. E já que a gente vai falar de sexualidade, nada melhor do que incorporar uma cena com a camisinha, ressaltar que realmente a juventude tem que usar. E a participação da camisinha é muito importante dentro desse contexto, com um personagem que está bombando na cena musical, que é a própria Pabllo. E aí, isso mostra também um pouco da tentativa do Ministério de trazer novos formatos para uma mensagem de conscientização a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem tentado sair um pouco das campanhas tradicionais e fazer essas ações específicas para que a gente insira essa mensagem no meio deles. Os jovens hoje em dia estão nas redes sociais, estão em outros meios, então a gente está tentando ir mais para essas medidas diferenciadas. Foi a primeira vez que o Ministério da Saúde fez esse tipo de inserção dentro de um videoclipe, com a camisinha, que é um protagonista de muitas campanhas do Ministério. Então, eu acredito que isso vai ter um resultado muito interessante, vai ficar muito legal. Assistam o videoclipe e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. No blog da saúde você também confere um texto que eu escrevi contando um pouco mais sobre essa parceria do Ministério, como é que foram os bastidores, a importância dessa ação. Então, confere lá também no link no blog da saúde e continue acompanhando as redes do Ministério. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.